Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, das seis e meia às sete horas da noite, para tratar, por ser um programa de utilidade pública, de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Quando eu digo tratar, eu quero dizer que vocês vão ficar esclarecidos, respondidos sobre questões, sobre dúvidas que vocês tenham a respeito de qualquer um desses assuntos. E as respostas serão, como sempre, dadas por especialistas das áreas que eu falei aqui no programa. Bom, vocês querem saber como perguntar para o programa? Então estão aí os nossos endereços, nós vamos colocar na tela. São esses aí. Vocês podem mandar perguntas para o consumidor em pauta, arroba tve.com.br, que é o nosso e-mail. Podem mandar perguntas também para o nosso telefone 3230 1530. Podem mandar pelo WhatsApp, que é 984516352. ou então podem mandar também para o nosso, para a nossa página no Facebook, que é a página Consumidor em Pauta. Está bem? Vocês mandem para cá que a gente vai respondendo na medida do possível. Sempre que as perguntas chegam, a gente responde. As que a gente não consegue responder no dia, responde na próxima semana. Está certo então? Então está bom. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui para o Tratado de Direito do Trabalho, doutor Paulo Dias. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, Machado. E o doutor Diego Paim. Boa noite, Machado. Tudo bem? É sempre um prazer retornar à casa. Vieram aqui hoje e me trouxeram, inclusive, para que eu usasse as perguntas, essa pasta que é maravilhosa, que é a pasta do escritório do doutor Diego e do doutor Paulo, né? Então, tá. Muito obrigado pela pasta, muito bonita. É a pasta do Dias e Paim Advogados. Até, Machado. Me perguntaram essa semana por que o doutor Paulo sempre senta na esquerda e o doutor Diego na direita. Então, vou revelar um segredo. As duplas sertanejas sempre se apresentam assim, né? João Paulo e Daniel, Vítor e Léo. Então, o escritório é Dias e Paim. Então, por isso a ordem, né? Que tapo. Hoje, eu prometo para vocês que eles não vão cantar. Mas quem sabe daqui um dois programas, mais adiante, eles ensaiam um pouquinho mais e cantam para a gente. Hoje não tem música. Hoje é só pergunta. Então, vamos lá. Vamos já, que a gente falou em perguntas, vamos para elas, porque são muitas e a gente tem que começar a fazê-las para que eles respondam e vocês fiquem atendidos. Tá bom? Doutor Paulo, a Elza mora na Vila Nova, aqui em Porto Alegre. O que vem a ser o termo de rescisão de contrato de trabalho? Perfeito. Dona Elza, muito boa noite. O termo de rescisão de contrato de trabalho é um documento formal, Elza, que a empresa fornece aos empregados no momento da sua despedida ou quando eles pedem demissão. É um documento que constam os dados do trabalhador, nome da mãe, nome do pai, o endereço dele, o CPF, enfim, o tipo de saída da empresa, se ele pediu demissão, enfim, os dados básicos da empresa e os dados básicos do contrato de trabalho, bem como o tipo de verba, Elza, que tu vai receber no momento da tua saída, os descontos, enfim. Então, o termo formal que é feito para os empregados com menos de um ano de empresa, é feito na própria empresa e para os empregados que têm mais de um ano de empresa ou no sindicato ou na delegacia regional do trabalho. Está certo. Então, isso aí é rescisão de contrato, está bom, Dona Elza? TRCT. Hã? É o chamado TRCT. TRCT, Termo de Recisão do Contrato, viu? Tudo tem termo aqui, siglas, o que a gente vai fazer, não é? Doutor Diego, a Dona Natália mora em Canoas e ela quer saber o seguinte, se é verdade que a reforma trabalhista acaba com os sindicatos? Ah, muito bem. Questão polêmica dos sindicatos, não é, Machado? Eu não sei se você pergunta ou deseja dela. É, o meu desejo, eu espero que não acabe. Então, Natália, na verdade, a reforma trabalhista, ela não acaba diretamente com os sindicatos, porém, ela retira a obrigatoriedade da contribuição sindical, que é aquele valor pago pelo empregado compulsoriamente, ele equivale a um dia de salário por ano, deve ser pago todos os anos e ele tem como objetivo justamente custear as atividades sindicais. Então, em outras palavras, Natália, a reforma trabalhista, ela enfraquece os sindicatos, porque vai diminuir o número das contribuições sindicais. E por mais que os sindicatos sejam muito criticados, ah, mas existem milhares de sindicatos, bom, aí é uma outra questão. O que nós temos que analisar aqui é a importância dos sindicatos na defesa dos trabalhadores. Ainda mais agora com a reforma trabalhista, em que o negociado prevalecerá sobre o legislado, ou seja, as normas coletivas vão prevalecer sobre o que está disposto na CLT. E quem elabora as normas coletivas é justamente o sindicato. Por exemplo, a convenção coletiva é um acordo entre o sindicato patronal e o sindicato dos empregados. Já o acordo coletivo de trabalho é um acordo entre uma empresa e um sindicato. Então, justamente por isso que o sindicato precisa ter força para negociar frente às empresas. Uma outra função importante do sindicato que a gente pode mencionar aqui é na homologação, que o doutor Paulo relatou agora, daqueles contratos de trabalho com período superior a um ano, que hoje em dia, obrigatoriamente, devem ser feitas no sindicato. E é o momento que o sindicato analisa, ele assessora o empregado e analisa se o pagamento está sendo feito corretamente, dentro do prazo, etc. Então, nós temos que analisar e refletir como a contribuição vai ser facultativa a partir da reforma trabalhista, se realmente é necessária a contribuição e a importância dos sindicatos. Doutor Diego, eu jamais vou criar aqui no programa qualquer tipo de embaraço para nenhum dos advogados, e muito menos para o nosso telespectador. Eu tenho a minha opinião formada a respeito. É uma questão muito polêmica, né, Machado? É o que eu exponho. Mas eu já fui, eu já tive que, já fui, eu já procurei o sindicato. Em primeiro lugar, acho que os sindicatos se politizaram demais, acho que houve muito acordo político dentro do sindicato, as coisas começaram de uma maneira tal. Mas eu já estive no sindicato com a minha papelada toda lá, mostrei, digo, olha, vem aqui, tem a minha rescisão. Como empregado. Como empregado. A pessoa olhou, pá, pá, canibotá, o senhor volta aqui de atal. Jamais conferindo se eu tinha, se estava certo, se estava errado, se estava... Mas, tudo bem. É uma falha na prestação do serviço, né, mas... Eu acho, né, eu acho que o objetivo... O sindicato funcionando assim, como o senhor disse, maravilha. Não, e eles existem, viu, Machado? Não, não, eu não acredito. Existem muitos sindicatos que têm um perfil semelhante ao que tu passou, realmente, eles prestam um desserviço à população. E existem aqueles sindicatos que, realmente, eles são muito criteriosos no fazer as suas ressalvas, enfim, que aquela ressalva, o próprio empregado lesado pode buscar junto à Justiça do Trabalho alguma verba não adimpleda. Está certo. Bom, mas esse é um assunto maior e para a gente discutir mais tempo, né? Doutor Paulo, o Augusto, do bairro Algarve, ele quer saber o seguinte, isso eu acho que é uma pergunta que muita gente faz também, porque nem todo mundo sabe para quê. Para que serve o PIS? O PIS, perfeito. É Augusto, né? É. Augusto, o PIS, que é o Programa de Integração Social, o famoso PIS, ele é um tipo de contribuição tributária que as empresas pagam e essa contribuição, ela visa custear o seguro-desemprego e o abono, o famoso abono do PIS, né? Que alguns empregados têm direito. Então, o que acontece? Quando o empregado, ele é registrado por uma empresa formalmente, o seu primeiro emprego, a empresa o cadastra no sistema. E assim ele vai tendo direito, ele recebe um cartão e todo esse programa, ele é administrado pela Caixa Econômica Federal. Então, ele pode consultar fundo de garantia, toda a sua situação, né? junto à Previdência. E esse empregado, ele pode, ao ferir, ao longo do ano, para cada ano, um salário mínimo, caso ele receba até dois salários, em média, né? Dois salários. E ele já esteja, aí tem aqui alguns requisitos, ele já esteja cadastrado no sistema há pelo menos cinco anos e essa questão da média salarial, né? Então, é o abono que alguns trabalhadores recebem e o próprio seguro-desemprego. E é uma carga tributária relativamente pesada que as empresas sustentam, Machado. Que bom, é o PIS, o PIS é isso, às vezes a gente se surpreendia, deu esse ano, ano passado, fui surpreendido, nunca tinha pensado em PIS na minha vida. Aí, como eu já sou mais velhinho, né? Recebi uma carta do Banco do Brasil, dizendo que eu fosse lá para ver meu PIS, eu disse para a minha mulher, isso, aí eu devo ter uma mixaria lá. Eu tinha, no mínimo, umas 20 vezes mais do que eu tinha pensado. Que maravilha. Eu nunca tinha recebido, nunca tinha retirado, então eu estava lá, opa, vou ser obrigado a buscar, então. É isso aí, coisa boa. Que bom. Doutor Diego, o Robson, ele mora na rua Orfana Trófica, no bairro Teresópolis. Ouvindo um dos últimos programas, vocês falarem sobre um novo tipo de contratação, que seria o trabalho intermitente. Como vai funcionar? Não vou ter direito a férias, nem décimo terceiro? Perfeito. Robson, a reforma trabalhista trouxe esse novo tipo de contratação, que é o trabalho, o contrato de trabalho intermitente. Como é que ele vai funcionar? A empresa agora, ela não vai precisar contratar o empregado com uma carga horária fixa. Ela vai contratar o empregado de acordo com a sua necessidade de mão de obra. E ela vai pagar esse funcionário apenas pelas horas trabalhadas. Alguns aspectos importantes desse tipo de contrato, Machado, é que a empresa tem que avisar, chamar o empregado com uma antecedência mínima de três dias corridos, e o empregado terá um dia útil para aceitar ou declinar da prestação desse trabalho. Em aceitando e faltando sem justificativa, ele vai ter que pagar uma multa para a empresa da metade do valor que ele receberia pelo trabalho. Outro aspecto importante desse tipo de contrato é que ele tem que ser feito obrigatoriamente por escrito e deve constar o valor da hora que o empregado receberá pelo trabalho. Esse valor da hora, ele não pode ser inferior ao valor da hora do salário mínimo e nem do salário dos demais empregados que desempenham a mesma função na empresa. Além do valor da hora, a empresa tem que pagar de forma proporcional as férias com o adicional de um terço constitucional, o décimo terceiro salário proporcional, o repouso semanal remunerado, que é aquele dia que o empregado folgaria e receberia, e eventual adicional que o empregado faça jus, insalubridade, noturno, enfim. Com relação às férias, que é a segunda pergunta do Robson, a cada 12 meses, isso prevê a reforma, a cada 12 meses de prestação desse serviço intermitente, o empregado terá direito de usufruir um mês de férias. Porém, o dinheiro das férias, a pecúnia, ele já vai ter recebido a cada prestação de serviço de forma proporcional. Então, trabalhou num dia, 8 horas, vai receber as 8 horas trabalhadas, mais as férias proporcionais a um dia, as 8 horas, décimo terceiro, repouso e adicional. Quando chegar na época das férias, ele já vai ter recebido. Ele vai ter recebido e vai poder usufruir de um mês de férias. Tá, certo. Que bom. Doutor Paulo, a Edna mora na cidade de Canoas e ela diz o seguinte, tomei uma advertência no trabalho e me neguei a assinar. Ela quer saber se essa advertência tem valor. Tá certo. Boa noite, Edna. Ótima questão que tu estás levantando, porque muitos dos clientes que chegam ao escritório, eles chegam com uma situação ou ligam, né? Doutor, eu tomei uma advertência, eu sou obrigado a assinar? Não, o empregado, ele não é obrigado a assinar. Por quê? O que é uma advertência por escrito? É um documento que traz um alerta ao empregado, dizendo que ele está agindo em desconformidade com os regulamentos da empresa ou com a própria lei. É um aviso. É um ato preparatório, até nós podemos dizer, por uma justa causa. Então, tome cuidado, né, o Edna? Porque é um ato preparatório que poderá, pelos atos reiterados, levar a uma justa causa. Então, o que a empresa pode fazer no caso que o empregado não queira assinar? Ele chama dois colegas de trabalho, dois funcionários da empresa, que têm conhecimento dos fatos ocorridos e esses funcionários assinam como testemunha. Então, muitas vezes, se um funcionário, ele não quer assinar uma advertência porque ele se acha injustiçado, às vezes porque não quer mesmo, ou porque, muitas vezes, o objetivo de uma advertência é educar e não punir. Então, a advertência, primeiro, ela deve ser verbal, em que o empregador, ele explique os motivos pelos quais o empregado, ele está incorrendo em erro e tente educá-lo. Não funcionando verbal, ela parte para a escrita, pode ter uma ou duas, depende muito da gravidade do ato, né, da infração. E pode evoluir para uma suspensão e também a justa causa. Então, não existe, Machado, tantas advertências vão levar a uma justa causa ou tantas suspensões. Às vezes, uma única infração, um ato grave em si próprio, ele pode ensejar a justa causa. Sim, não precisa nem de advertência. Nenhuma, vai a justa causa direta. Exemplo, roubo, uma agressão entre colegas, então, ensejaria a justa causa. Diego, doutor Diego, o André mora em Gravataí. Ele diz o seguinte, vi na internet que pela reforma trabalhista eu vou ser obrigado a fracionar minhas férias em três períodos. Ele quer saber se é verdade, se ele vai ser obrigado a fracionar as férias dele em três períodos. Muito bem. André, muito cuidado com as informações da internet, porque tem muita informação equivocada circulando por aí. Na verdade, você não vai ser obrigado a gozar as suas férias em três períodos. A reforma trabalhista alterou o artigo 134 da CLT, que diz respeito às férias, porém, o texto ficou mais ou menos assim, desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os outros dois períodos não podem ser inferiores a cinco dias corridos cada um. Então, houve essa alteração, essa previsão, essa possibilidade de fracionamento das férias em até três períodos, desde que haja concordância do empregado. Então, não há a obrigatoriedade. Se o empregado quiser gozar os 30 dias... Exatamente, pode negociar com a empresa. E agora, também, Machado, com a reforma, os menores de 18 anos e maiores de 50 anos não têm mais aquela possibilidade, na verdade, obrigatoriedade de gozar 30 dias corridos. agora a reforma acaba com isso e, inclusive, esses trabalhadores poderão ter as férias fracionadas desde que concordem. Bom, eu, como já fiz 50, então, já posso... Há pouco tempo, né, Machado? Há quase tempo, já que eu fiz 50. Machado, o fracionamento das férias, ele não é um retrocesso. nós acreditamos que ele é um avanço, que a reforma trouxe, porque, assim, tá, mas o empregado pode negociar, muitas empresas permitem a negociação. É verdade. Não, muitas empresas, eles querem que o funcionário esteja satisfeito, enfim, o diálogo é sempre o melhor caminho. Doutor Paulo, vou aproveitar que nós estamos conversando e vou lhe fazer uma pergunta que o Marcos, que mora na cidade de Viamão, nos mandou. Ele diz o seguinte, isso aqui é interessante, ele foi demitido por justa causa durante o tempo que ele estava cumprindo o aviso prévio. Ele quer saber se isso é possível. Perfeito. Marcos, é possível sim, e isso acontece muito mais do que a gente imagina. É mesmo? Porque o que ocorre, Marcos? O período do aviso prévio, ele integra o contrato de trabalho para todos os fins, como se trabalhando estivesse, de fato, a pessoa cumprindo o aviso prévio, ela está trabalhando. Então, ela deve zelar pelos bons costumes de sempre. Chegar no horário do trabalho, não faltar, tratar com a urbanidade de colegas e o patrão. Então, o que acontece? Se ele não cumprir o que tem que ser feito no dia a dia, ele incorrer em algum erro grave, ele poderá ser dispensado por justa causa. Mas o que acontece, Machado, que a gente tem visto hoje, até nesse período de crise, empresas que passam por dificuldades financeiras demitirem os seus funcionários no período do aviso prévio para minimizar custos. Isso nós temos visto constantemente, Machado. E aí vai um alerta à empresa, que essas empresas que praticam essa fraude, que uma justa causa, ela tem que ser comprovada. Então, o funcionário injustamente demitido, ele pode procurar a justiça do trabalho e, através de uma ação trabalhista, poderá ser revertida a justa causa. Pois é, mas a empresa que já está mal das pernas ainda lá na justiça do trabalho, talvez não tenha como pagar também? Não, Machado. Tem que dar um jeito. Pode-se pedir até uma antecipação de tutela para liberar, primeiro, as verbas salariais, antes que se discuta o mérito da despedida por justa ou sem justa causa, principalmente, as coisas mais urgentes. O FGTS. O FGTS, enfim. Doutor Diego, a Marcele mora aqui em Porto Alegre, na morada do bairro do Partenon, e ela conta o seguinte, entrei com o processo trabalhista, conta a empresa onde ela trabalha e agora o empregador dela está cortando a minha escala de trabalho. No final do mês, meu salário está vindo praticamente a metade do que vinha antes. E ela quer saber o que ela faz. Pode isso? Não, isso não pode. Marcele, ao que tudo indica, isso me parece uma retaliação da empresa por tu teres ingressado com uma ação trabalhista. Isso, infelizmente, é reiterado, Machado, já tivemos clientes com esses problemas e tudo mais. Então, eu não sei exatamente o que tu pediste na tua ação trabalhista, mas, nesta hipótese da empresa reduzir trabalho e, consequentemente, o salário, você pode pleitear na justiça, independentemente da sua ação, a rescisão indireta do seu contrato de trabalho, que é aquela rescisão por culpa da empresa e para fim de indenização equivale a uma despedida sem justa causa. Então, converse com o seu advogado, Marcele, e verifique a possibilidade de pleitear essa rescisão indireta na sua ação ou de forma apartada. O artigo 483 da CLT prevê, na linha G, que o empregador que reduzir os trabalhos de forma considerável e reduzir, consequentemente, o salário, ele dá justa causa para a rescisão do contrato. E, o parágrafo terceiro deste mesmo artigo faculta ao empregado pleitear a rescisão indireta permanecendo ou não no serviço até a decisão final do processo. Então, o meu conselho é que você converse com o seu advogado e verifique a possibilidade de pleitear uma rescisão indireta, porque receber metade do salário que estava acostumado a receber é um evidente prejuízo, né? Tá certo. Traz um desequilíbrio no orçamento familiar. Exatamente, nos gastos habituais da pessoa. Isso é uma causa, com certeza, de rescisão indireta. Doutor Paulo, o senhor tem um minuto e meio para me responder o seguinte, para o Júlio, não para mim, para o Júlio, que mora aqui em Porto Alegre. O que o empregado deve fazer quando há atraso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na demissão? Júlio, atraso no Fundo de Garantia no momento da demissão. Primeiro, tem em mãos o extrato do seu Fundo de Garantia, comprovando que não foi pago corretamente ou nem foi pago, né? Tem centenas, milhares de empresas que não pagam o Fundo de Garantia corretamente. Vá até o departamento pessoal da empresa, né? Converse com o departamento pessoal para ver se existe a possibilidade deles botarem em dia. muitas vezes isso acontece. Tá certo. Não funcionando, procure o seu advogado ou o próprio sindicato, coloque-os a par da situação e tente conversar novamente. Não funcionando, entre com uma ação judicial para buscar certamente a reparação do depósito do Fundo de Garantia que não foi feito. Perfeito. O doutor Paulo parecia o Sacha assim, não estou correndo na área, né? ou o bairro, não sei um dos dois, mas vamos deixar para a gente não brigar aqui. Bom, muito obrigado. Fernandinho agora. Muito obrigado, doutor Paulo Dias. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Diego Paim. Eu que agradeço. Voltem sempre, terças-feiras, né? A gente sempre trata aqui de direito do trabalho. Amanhã nós estaremos de volta, seis e meia da tarde. Nós começaremos o programa que vai tratar de direito do consumidor. e estará conosco o professor Cláudio Bonato. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. e até lá. Tchau, tchau.